Tudo bem, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está com alguma dúvida com relação ao tempo de acesso aos nossos vídeos, a quantidade de visualização e bem rapidamente vou explicar isso para vocês. Primeiro, faz parte da nossa metodologia. Então tem empresas que dão, sei lá, um acesso apenas ao vídeo, outras contabilizam o tempo, como é o nosso caso, nós fazemos o nosso cálculo em cima da contabilização do tempo, outras que permitem que o aluno acesse cinco vezes ou tenha cinco vezes o tempo de crédito para acessar cada um dos vídeos, tem empresa que deixa baixar o vídeo, tem empresa que deixa acessar na plataforma quantas vezes quiser. Eu vou explicar como nós trabalhamos, é a nossa proposta metodológica, nossa pedagogia está baseada nisso e ela tem uma história e não vai mudar. Não quero ser deselegante, mal educado, mas o que eu estou dizendo é que tem funcionado até então e o nosso objetivo sempre foi alinhar por cima. Se o aluno está assistindo três vezes cada um dos vídeos e não está entendendo, não é na quarta que ele vai aprender, não é na quinta que ele vai aprender, é um erro nosso de didática ou da forma de entender o conteúdo ou de passar para o aluno, combinado? Eu digo isso para você não ficar perdendo tempo aí com o Batman, ah, por que não? Por que isso? Por que aqui? Estou hashtag chateado. Cara, é a nossa praia, é o nosso jogo, você não é obrigado a comprar o nosso curso, mas nós trabalhamos assim. Estou querendo ser bastante educado aqui com vocês. Quando nós começamos o Psicologia Nova e liberamos o acesso, nós tínhamos a possibilidade de liberar o acesso até cinco vezes o tempo do vídeo, poucos alunos chegaram até o final. É uma questão de economia comportamental, então recentemente eu fiz uma live, inclusive, comentando isso. Quanto mais restrito for esse acesso, claro, a gente não restringiu alguma vez, mas maior é a tendência do aluno chegar até o final. E aí, como nós queremos alinhar por cima, nós trabalhamos dessa forma. Três vezes é mais do que razoável. Lembrando que não são três acessos. Se você chegou até essa parte do vídeo, você já vai entender. Não são três acessos. Ah, acessei hoje, amanhã e depois de amanhã, acabou o meu acesso. É três vezes o tempo do vídeo. Então, um vídeo, por exemplo, que tem mais ou menos 30 minutos, você pode acessar o mesmo vídeo com crédito de 90 minutos. Ah, um vídeo tem 15 minutos. Então, você tem 15 minutos vezes 3, 45 minutos para usar o vídeo. Tem o nosso contador direitinho que vai fazer essa mensuração. Recomendações. Utiliza no computador com o cabo lá. E aí, por favor, por favor, isso é muito importante. Use o navegador só para assistir os nossos vídeos no Psicologia Nova. E o último ponto, talvez um dos mais importantes, que gera muita dúvida, digamos assim, nos nossos alunos. Quando o nosso contador está trabalhando, ele não é perfeito, ele não é 100%, claro. Não é do YouTube, por exemplo. Pode ser que você, ao pausar o vídeo, e aí, depois do vídeo desconectar e tal, o próprio contador contabilize um pouco a mais. Minha recomendação, não está usando. Pausou o vídeo para copiar, maravilha. Enquanto estiver utilizando, pausa o vídeo, copia, beleza. Não vai utilizar mais, fecha o vídeo. Fecha a aba direitinho para que, de fato, isso não contabilize para você. Perfeito? Então, resumindo aqui, é a nossa metodologia, é a nossa pedagogia, dá certo. Nós somos a maior empresa dedicada exclusivamente aos concursos na área da Psicologia, com os maiores índices de aprovação. Nós pegamos aqueles alunos que, às vezes, não têm conhecimento absolutamente nenhum, 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 no campo dos concursos de Psicologia, e levamos até a aprovação, assim como aqueles que já têm mestrado, doutorado, já passaram por N outras empresas, N outros lugares e acabam vindo para o Psicologia Nova. Funciona e eu não vou alinhar o nosso trabalho por baixo. Não vou liberar e isso não é problema nenhum. Na verdade, é uma vantagem para você. É pensando em você, no seu desempenho, na sua capacidade de chegar até o final e de tentar ao máximo aprender naquela situação que você vai chegar até o final do curso, ok? Esse viés da disponibilidade tem um problema e a economia comportamental pura. Um abraço, qualquer dúvida, entre em contato sempre de forma assertiva. Maravilha! Lidamos com adultos aqui e adultos, psicólogos, futuros servidores públicos. Tchau!